E hoje é um dia decisivo no futuro do técnico Jorge Sampaoli. A torcida promete não dar paz no Maracanã, nem pro Landim, nem pro Braz, nem pro técnico e muito menos para os jogadores. Pré-jogo de Flamengo e São Paulo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir pra você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É de graça, irmão, você não paga absolutamente nada por isso. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. E você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo. Na sua página pessoal, você também vai ajudar demais. Se você quiser botar uma grana no bolso, hoje também é dia. Apesar de toda a situação do Flamengo, tem que pensar também aí a oportunidade de você ganhar uma farpelinha. Até porque hoje é dia dos pais você poder aí estar com a sua família, com a graninha no bolso. No primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link da Bet Nacional, faça o seu cadastro. É de graça também. Com R$1,00 você já consegue fazer todas as suas operações. Tá pagando aí 1.69 na vitória do Flamengo. E ainda tem América Mineira e Goiás, Corinthians e Curitiba, Grêmio e Fluminense, Fortaleza e Santos. Tem muitos jogos pra você poder fazer a sua música. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, faça o seu cadastro. Pra começar, novamente, já falei isso no vídeo da manhã, mas a gente sabe que a nossa audiência é rotativa. Dá os parabéns, um feliz dia dos pais, a todos os pais que me seguem, a todos os filhos que têm os seus pais do lado. Enfim, que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos. E mais uma vez, parabéns também ao meu pai que assiste todos os meus vídeos e está sempre ligado aqui. Te amo, seu Milton. Obrigado por você ter esse paizão aí. E vocês também têm um dia muito feliz com o pai de vocês. Bom, até porque o dia, pra ser 100% completo, o Flamengo tem que fazer a sua parte também. Décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo virou uma final de campeonato no Maracanã. O Flamengo não pode nem pensar em perder, em tropeçar. Não pode. Botafogo venceu ontem e abriu 16 pontos, irmão. São 16 pontos. A gente não pode nem pensar em tropeçar. E hoje o Maracanã vai estar um caldeirão. Hoje o Maracanã vai estar em uma situação, irmão, de muita pressão. Assim que terminar de gravar aqui, eu já estou indo, chegando bem cedo no Maracanã pra fazer uma grande cobertura pra vocês, pra trazer pra vocês todos os detalhes do que vai acontecer no Maracanã. Do lado de fora, do lado de dentro. A gente está indo com o nosso repórter, o Matheus. Por isso que é importante você se inscrever também no nosso canal secundário, o Mídia Jumbo Negro. O link está aqui embaixo no comentário fixado, que a gente vai postar. Zona mista, coletiva, tudo lá pra vocês. E aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo, direto do Maracanã e nas nossas redes sociais. Cobertura 24 horas desse jogo. Um jogo importantíssimo. Um jogo aí que, irmão, muita coisa pode acontecer. O Flamengo vem de duas derrotas vexatórias, tanto pra Cuiabá quanto pra Olímpia. E, cara, a pressão da torcida vai ser muito grande. Muito grande. Não somente pra vencer, mas pra jogar bem também. O São Paulo não vence, por exemplo, no Campeonato Brasileiro a três partidas. Também está pressionado. Também precisa vencer e vai vir pra cima do Flamengo pra tentar aí uma vitória no Maracanã e afundar o Flamengo mais em crise ainda. É isso. O cenário é esse. O cenário é esse. E apesar do São Paulo ter vencido o São Lourenço e se classificou na Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vem bem. O técnico Dorival Júnior deve fazer a estreia do James Rodrigues, já pensando na próxima quarta-feira no jogo contra o Corinthians. O Lucas Moura também deve ser titular. Essas informações aí pelo lado do São Paulo. E lembrar vocês também que a gente vai estar ao vivo pela Flazoeiro TV a partir das 16 horas e conta com vocês aí pra participar. Eu, Mauro Santana, Glebre Flasueiro, R. Ramon, Letícia Almeida. Irmão, todo mundo pra gente poder, Fernando Gil, pra gente poder trazer pra vocês aí todos os detalhes dessa partida. O técnico Jorge Sampaoli fez o último treinamento com o mesmo time, escalou o mesmo time que venceu e perdeu pro Olímpia. Quem dera que tivesse vencido que perdeu pro Olímpia. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai atuar com o mesmo time e pela primeira vez repetir a escalação ou se ele realmente não vai atuar. O provável time do Flamengo. Goleiro Matheus Cunha no gol. O Wes na lateral direita. Felipe Luiz na lateral esquerda. Davi Luiz com Fabrício Bruno, a dupla de zaga. Thiago Maia com Gerson no meio. Everton Ribeiro pela direita. Bruno Henrique pela esquerda. Rascaeta centralizada e Gabigol centroavante. Você, escalaria quem pra essa partida? Comenta aqui embaixo. Já vi gente falando até que tinha que dar uma oportunidade pro Rossi. Comenta aqui embaixo. Seu comentário é muito importante. Lembrando que Felipe Luiz e Léo Pereira estão pendurados pra essa partida. Já pelo lado do São Paulo, vários desfalques também. Tem aí o São Paulo, né? Vai escalar o time misto pensando no jogo de quarta-feira. Rafinha e Pablo Maia estão suspensos pra esse jogo. Não jogam. Provável time do São Paulo é Rafael, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington. Mendes, Alisson Rodriguinho, Michel Araújo, Lucas Moura e o Alexandre Pato. Desfalques do São Paulo. Caio Paulista, estiramento na coxa. Galopo, cirurgia no joelho esquerdo. Igor Vinícius, transição após cirurgia no pubis. Gabriel Neves, fratura na costela. Patrick, lesão no joelho. Erisson, estiramento na coxa esquerda. Então o São Paulo tá todo capengado aí pra enfrentar o Flamengo. Rafael Rodrigo Clem, do Rio Grande do Sul, é o árbitro dessa partida. O árbitro de vídeo é o Rafael Trace de Santa Catarina. É isso. Vambora. Vamos com tudo. Vamos pra cima, irmão. Porque o Flamengo aí, o São Paulo aí quer quebrar a pior sequência desses três jogos diante do Flamengo. E o Flamengo precisa evoluir cada vez mais, crescer pra cima do São Paulo e tirar essa fase ruim que tá acontecendo no Flamengo depois da eliminação. E tem que se ligar mesmo. O Flamengo, uma derrota do Flamengo hoje. O Flamengo pode cair pra sexto lugar. Pode cair pra sexto lugar. Então olha o tamanho, o peso desse jogo, além de tudo, em relação à tabela. A pressão vai ser muito grande se o Flamengo tropeçar. E aí, o técnico Jorge Sampaoli vive um dia decisivo hoje, por tudo isso que eu falei. Ele vive um dia decisivo. Na verdade, hoje e quarta-feira. Os próximos dois jogos do Flamengo são fundamentais para o futuro do técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. A permanência está sendo respaldada pela diretoria, mas a retomada no Brasileirão e a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil vão definir o futuro internamente do argentino técnico do Flamengo. Após o resultado contra o São Paulo e o Grêmio, serão analisados o poder de reação do time e o nível de moral do técnico dentro do departamento de futebol. Então o negócio não tá fácil pro Sampaoli. Tem que vencer e jogar bem. Por isso que eu falei. Não é só vencer hoje. Tem que jogar bem. É isso. Vamos aguardar pra ver o que vai ser. O certo é que a torcida do Flamengo vai protestar. Mais uma vez, a torcida do Flamengo vai pressionar. E dessa vez, além de ter protesto dentro do Maracanã, a torcida promete protesto na chegada do ônibus do Flamengo do lado de fora. Vai estar lá cobrindo tudo isso pra vocês, trazendo todos os detalhes. Prometem pipoca, ovo, até tomate pra tacar no ônibus. Então vai ser pressão todo momento, desde a chegada dos jogadores no Maracanã, até a entrada em campo, durante a partida, quando acabar. Hoje o Maracanã vai estar daquele jeito. Já se prepare, irmão. Já se prepara. E é isso. Vamos cobrar, irmão. Vamos cobrar. Chegou a hora de cobrar. É cobrança, 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 cobrança. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. É isso. Pra finalizar o vídeo, vamos falar sobre a situação do Wesley. Porque o paparazzo rubro-lego trouxe a informação de que o Benfica pretende contratar o jogador e vai vir atrás do jogador pra tirar o lateral direito do Flamengo. A perspectiva é que o Benfica aumente a proposta de 10 milhões de euros pelo jogador. 53 milhões de reais. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu já pergunto a você se você venderia o Wesley por 10 milhões de euros ao Benfica. Você acha que seria uma grande venda pro Flamengo? Comenta aqui. Seu comentário é importante. Mas lembrando que o Flamengo não pode fazer contratação agora. A janela fechada. O Flamengo não teria como repor essa situação de lateral direito. Mas quero saber a sua opinião. Comenta aí. Venderia o Wesley para o Benfica por 10 milhões de euros? 53 milhões de reais? Quero saber a sua opinião. Quero agradecer também demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, fazendo a gente caminhar e o canal crescer cada vez mais. Obrigado de verdade. Pedir pra você que chegou até aqui e não se inscreveu. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. A gente se inscreve e aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante. Você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, e não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo. Na sua página pessoal, você também vai ajudar demais o nosso trabalho. Já sabe, quer botar uma graninha no bolso no Dia dos Pais? É na Bet Nacional. O primeiro link é aqui embaixo no comentário fixado. Faça seu cadastro, é de graça. Com real você já consegue aí fazer todas as suas operações e, quem sabe, botar uma graninha no bolso. Lembrando a vocês, estou partindo para o Maracanã, fazer uma grande cobertura desse jogo. Assim que o jogo acabar, a gente vai entrar ao vivo, direto do Maracanã, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, para fazer o pós-jogo. Depois, a gente vai botar no nosso canal secundário, já se inscreve lá também, o Mídias Rubro-Negra, a coletiva Zona Mista, todos os detalhes para vocês. Então, não deixe de seguir nossas redes sociais, não deixe de ficar junto com a gente, porque tem muita coisa que a gente vai trazer para vocês. Aqui, você que está pelo nosso canal no YouTube, tem esses vídeos aqui, essas janelinhas para vocês poderem assistir, muito conteúdo. Vamos embora, que hoje vai ser dose. Tamo junto. Saudações, Rubro-Negra.